Um assaltante de banco foi preso procurando atendimento médico em uma UBS no bairro Redonda, Zona Sudeste de Terezina. Mesmo tendo apenas uma perna, ah, o bicho é perneta, rapaz, é um sacizinho, né? Ele é conhecido como piloto de fuga do crime. Lascou-se, foi fugir, ficou a perna, né? Ah, isso aí é um Ayrton Senna errado, né? Piloto de fuga, tá ruim a cara dele, viu? Olha, esse piloto de fuga aí, faltando uma perna dele, já tem três passagens pela polícia. E imagina se um endiabrado desse tivesse as duas pernas, não é, rapaz? Iago Araújo, onde foi que tu achou esse, Iago? Um homem identificado como Giseudo foi preso pelos policiais militares da Rony. Ele teria ido procurar um atendimento médico na UPA do bairro Redonda. E lá, um dos policiais que fazem segurança naquele estabelecimento, observaram que este homem seria um indivíduo já procurado pela polícia. Uma característica que chamou a atenção dos militares que lá encontravam-se de plantão é que Giseudo só tem uma perna, perna esta que ele perdeu anos atrás durante uma ação policial. Mesmo com apenas uma perna, ele continuava ainda no submundo do crime, somando três passagens pelo mundo criminal. Apesar de apresentar uma deficiência física, um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo foragido, com um mandado de prisão em aberto, ele foi até uma UBS, foi identificado. Os policiais lá pediram o nosso apoio, fizemos o cerco e conseguimos aí fazer a prisão desse indivíduo, diga-se de passagem. Fizemos lá o levantamento da ficha para a igreja dele e ele aparece lá com 13 passagens pela polícia, sistema prisional, um indivíduo que responde a vários crimes de assalto à mão armada, envolvimento com assalto à banco, ou seja, um indivíduo nocivo ao convívio social, um indivíduo perigoso, ele tem participações em vários assaltos como piloto de fuga, que foi preso pela viatura do batalhão Rony e agora está sendo apresentado aqui na central de Flávia. Ele tem uma deficiência física em um dos membros inferiores, mas mesmo assim com envolvimento no mundo do crime. Giseu deu trabalho para ser preso, ainda mesmo com a sua deficiência, pulou vários muros e durante esta fuga caiu em cima de uma das viaturas e acabou sendo preso. O cara perde a pena, rapaz, perdeu a embala, né? Diz que quando derrubar é para não perder de vista, derrubou o povo no interior, né? Mas não se entrega não. Aí é botar na cadeia mesmo, esquecer lá, dar um prato de comida e um copo d'água, porque não presta, rapaz. Esse tipo de gente aí, eu vou dizer, é carga torta. É difícil, viu? Pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Pode perguntar ao povo do interior.